Qualidade Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar Hoje não vai dar pra fazer dieta Hoje não vai dar pra fazer dieta Gente, olha o sapato do aniversariante Doutor Newton, estilosíssimo A garagem está você Esta data querida Muitas felicidades Muitos anos querida Porém só você Esta data querida Muitos anos querida